Olá, crianças, tudo bem? Na aula de hoje eu vou estar falando de um estilo musical predominante do Centro-Oeste, conhecido como moda de viola. Ele teve esse nome por conta da expansão que estava havendo na época do sertanejo e para poder especificar esse estilo musical foi batizado com esse nome. Ele é tradicionalmente de dois cantores que é acompanhado com uma viola, mas com o decorrer foi adicionando mais instrumentos. O moda de viola é uma narração de uma história que um cantor faz com uma melodia solta e com um acompanhamento musical. Os instrumentos mais tradicionais dele é a viola, o violão, a guitarra, a sanfona e o acordeão. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde é comitiva a esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, Iecolândia e Paiaguas. Vai crescendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Música Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Manda ligeira, que é uma doideira, a saia o povo e vai dançar. Música Bom pessoal, vocês acabaram de ouvir a execução de uma música que é muito conhecida, entre o meio, o modão de viola. Ela se chama Comitiva Esperança. E ela foi elaborada por dois cantores muito famosos, muito ícones desse estilo musical, Almir Sater e o Sérgio Reis. A atividade dessa aula vai ser um pouco diferente, vai ser pra vocês pensarem como que os músicos estão fazendo para não deixarem de estudar os instrumentos nessa quarentena. Principalmente músicos de orquestra, músicos de banda, que precisariam se reunir pra tocar e eles não podem fazer isso nesse momento. Então a atividade de hoje é essa. A gente vai deixar pra vocês um vídeo da Orquestra Popular Sinfônica de São Paulo tocando a música Trenzinho Caipira, pra vocês verem como eles estão fazendo pra tocar todos juntos sem estarem juntos. Então a atividade é essa. Espero que vocês pensem nisso. Pensem se a tecnologia está ajudando, colaborando com isso. Pensem o que poderia ser feito além desses vídeos. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem com a gente. Então, até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!